E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, vim trazer pra vocês mais um mapinha top pra vocês ganharem XP E também vim comentar que liberou as tarefas da semana 5, tá? Se você não viu, tá aqui as tarefas, eu ia até trazer pra vocês Mas são tarefas bem fáceis, tá? Se você tiver com dificuldade de alguma tarefa, escreve no comentário que eu posso trazer vídeo pra vocês Beleza? Então você já sabe, para esses mapas funcionar, você tem que vir primeiramente aqui na loja de itens e fortalecer o canal, tá? Isso ajuda muito você pôr na tag Coyote Space, faz uma diferença tremenda pra mim, beleza? Então vamos pra cá, o código sempre tá no comentário fixado das ilhas que eu trago, então é essa ilha que vamos hoje Você clica aqui em selecionar, tá? Tem aqui com a opção de ilha privada, se você quiser escolher, já escolhe aqui também, tá? Ou não, então é só você aqui clicar aqui de novo, deixa eu clicar e selecionar, tá? Privado aqui pra mim e clicar em jogar Então assim que você vai fazer, você já vai entrar aqui para o mapa, vamos catar aqui, desempuxar Opa, não é isso não, desempuxadora, porque não escata uma arminha também, se não é isso que precisar Mas esse mapa que a gente não vai utilizar, mas sempre eu gosto de pegar Você vai sair, vir pra este lado e aqui tem essa cabine telefônica, já começou a ganhar XP, você vai subir em cima dela E aqui você vai fazer um gesto, tá? Qualquer gesto que você fazer, você já vai sair neste local E aqui a gente vai guardar esses 10 minutos pra gente iniciar o mapa, pra gente ganhar o máximo de XP Então assim que dá os 10 minutos, eu volto e mostro pra vocês o resto do mapa Então voltei, deu aí o tempo, tá? E queria pedir pra vocês o apoio na loja de itens moçada Isso é muito importante, isso ajuda muito o canal, só tem que agradecer todo mundo que me apoia, tá? Vamos clicar aqui em AFK XP, tá? Esse botãozinho você vai ganhar XP, AFK enquanto você estiver no mapa Assim que você sair aqui, você vai vir pro lado direito Que é pra lá que a gente vai pro primeiro botãozinho de XP, beleza? Você vai vir até o final Aqui você vai fazer construção, tá? Dessa maneira Pra você chegar neste ponto aqui, onde tá essa batatinha E aqui você vai selecionar esse local E vai vir pra este outro local, beleza? Aqui você vai subir naquela parte de cima Então vamos catar a desempuxadora Vamos entrar aqui, bem facinho E aqui a gente vai vir onde tá essa mesinha, beleza? E aqui a gente vai olhar pra gente ver se nós encontramos o botãozinho de XP Dá um pouquinho de trabalho, mas é só você mirar mais ou menos onde que eu tô E você interagir aí pra você começar a ganhar XP, beleza? Esse botãozinho aí, vamos ver quantos vai dar de XP Já deu 35 mil, já deu mais de 66 mil de XP, tá? Então só esse botão vale o seu like, o apoio na loja de itens Tá moçada, que estamos quase 100 mil de XP Quer dizer, vamos bater aí os 100 mil de XP Faltou alguns XPzinhos pra nós bater 100 mil de XP só com um botão Então vamos para o próximo botão A gente agora vai pro lado esquerdo, tá? Bem onde tá aqui o negócio da bananinha Você vai construindo nessa direção E aqui vamos selecionar este outro botãozinho E você vai vir pra este local Aqui você vai usar a desempuxadora nessa parte aqui, ó Bem em cima, tá? Vamos ver se mais chega ali Chegamos ali, né? Mas é nessa outra parte aqui de baixo, beleza? Vamos isso aqui Aqui onde tá esse local, tá? Você vai vir, deixa eu ver se não tem como construir Então vamos pular aqui E aqui onde tá esse negócio de guincho aqui Não sei, daqui do descabo de aço, tá? Bem aqui nessa parte Você vai encontrar o botãozinho de XP Que é só você interagir pra você já ganhar mais uma quantia de XP Então vamos ver quando vai dar XP O primeiro botão deu quase 100 mil Esse daí já tá dando de 30 a 40 mil de XP Então o mapinha tá bem top Eu acho que é um dos mapos mais top pra vocês ganharem XP, tá? Então já catamos aí quase 150 mil de XP com dois botões Então vamos para o próximo botão, tá? Vamos olhar pro lado esquerdo E mais uma vez pro lado esquerdo, tá? Na parte de trás do lado esquerdo É pra lá que a gente vai Então vamos chegar aqui Vamos pôr aí deste lado agora, tá? Pra gente ver se nós encontramos Aqui um botãozinho aqui na parte de cima Você vai selecionar ele E você vai vir pra este local, tá? E aqui a gente vai subir nessa parte Onde tá a pizza Você vai vir até o final nesse corredor E aqui você vai virar às esquerdas, tá? E aqui você vai encontrar mais um item pra dar XP É só você interagir Que você já vai ganhar mais uma quantia de XP, beleza? Vamos ver quando vai dar XP aí, tá? Provavelmente ele vai dar de 10 a 20 mil de XP Já estamos batendo aí quase 170 mil Batemos 170 mil de XP Só com três botões Então acabou de carregar meu XP aí Deu quase 200 mil de XP, tá? Vamos pra cá Vou ir pro lado direito Mais uma vez pro lado direito Agora vamos indo pro lado direito Já subimos dois níveis do passe de batalha, tá moçada? Então já cada um 200 mil com o mapa vem aí Vamos vir aqui E a gente vai encontrar o botãozinho Deixa eu ver se ele interagir Cadê ele aqui? Aqui, ó Aqui na carinha da tartaruga Interagiu, veio pra cá Agora a gente vai vir pra aí Deixa eu colocar onde tá essa árvore Vamos vir pra cá E aqui, ó Bem neste ponto a gente vai subir Opa Pensei que ia cair E aqui a gente vai encontrar esse item Pra gente cantar o XP, beleza? Deixa eu ver se eu dou conta Aqui, ó Então só você interagir também E você já vai ganhar mais uma quantia de XP Então catando quase 200 mil Já tá dando aí 23 mil Então só com esses botões Você vai catar de 200 a 250 mil de XP, beleza? Então assim que ver o mapa Já vai fazer os botões Porque talvez o botão desatualiza Depois de um ou dois dias E você não consegue aí catar o XP do mapa E agora vamos voltar lá para Vamos ver se nós voltamos lá Pra sala de respalda Vamos clicar aqui em ressurgir Vou ver se eu apareço lá pra vocês, tá? Catamos aí os 42 mil de XP Tá, e vamos pra cá Assim que você vir pra cá Aqui do lado você tem essas maquininhas de XP Pode ver que estamos com 100 aqui de XP Vamos comprar aqui, tá? Pra gente aí ganhar mais uma quantia de XP Deu 2.500 Mas ajuda aí a complementar o XP Se você agora quiser ficar aí Afecar ganhando XP Você fica Se não você sai e faz todos os botões de novo Você viu que catamos aí de 200 a 250 mil de XP Você vai catar bem rápido aí É só você marcar os pontos aí Você fazendo duas vezes esse mapa Você já consegue o XP diário aí Do modo criativo, beleza? Se esse vídeo te ajudou Não esqueça de deixar o like, tá? Me apoia na loja de itens, moçada E um forte abraço e fica com Deus E aí E aí